Então, sem mais delongas, me ajude a receber aqui a nossa próxima de avante elite do Grupo Rio de Janeiro, Priscila Hidde, bom demais! Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia Iago, bom dia equipe Molina, equipe Aldair, equipe Adriane, todos os líderes aí. Bom, vamos lá, né? Para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Priscila Hidde e eu vou aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória inicialmente, contando brevemente da minha história e aí eu vou entrar num ponto muito importante que são os fundamentos que eu chamo, que são as regras de como você tornar uma venda positiva desde a sua prospecção até você realmente fidelizar qual abordagem você pode usar. Então, tenho certeza que vai agregar muito aí no negócio de vocês nessa semana e vamos lá, vamos começar, compartilhar a telinha aqui com vocês. Estou animada aqui para passar esse treinamento. Bom, a minha história, brevemente, eu tenho três anos e três meses, né? Indo para o quarto mês aí, três anos e três meses aí no Grupo Rinodê, mas antes disso, com certeza, está compartilhando aqui a telinha, só um minuto. Adelso, você está vendo a tela aí? Perfeito, show, show de bola. Vamos lá. Para quem me conhece um pouquinho, para quem não me conhece, vou me apresentar brevemente. Me chamo Priscila, tenho 29 anos, comecei a minha carreira aí profissional no ramo industrial, fiz curso profissionalizante em mecânica industrial, fiz a transição para o técnico em mecânica, né? Me especializei na área de projetos, então sou formada aí projetista, uma área que no início, né? Foi muito promissora, eu acreditei muito naquilo que eu estava fazendo, né? Tive um destaque na empresa, minha primeira empresa tradicional, Alphatec Cozinhas, né? Tive uma transição de 2014 a 2016, fui promovida duas vezes na empresa, liderando uma equipe de homens, né? Tinha somente eu de mulher na produção. Isso foi um desafio já muito nova, né? Com 24, 23, 24 anos de idade, tá? E aí veio o momento de crise, um dos momentos que eu realmente participei em crises no país, tá? Mas para mim realmente não foi algo que me deixasse totalmente assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? Sempre busquei me desafiar. Então foi aí que eu recebi uma proposta para a área industrial de projetos, fiz a transição aí para o comercial, 2016 a 2017. Trabalhei como representante de vendas numa empresa, uma empresa que é similar à que eu trabalhava, né? Que era a Alphatec. Ambas tinham o mesmo conceito, o mesmo produto, né? E eu tive aquela experiência do projeto, experiência de chão de fábrica e coloquei a experiência que eu tinha na área de vendas, né? Na área comercial. E aí foi aí que eu estive em participações em algumas feiras gastronômicas, né? Tive um empenho bem interessante na empresa, muito importante. Realmente comecei a ver que a venda, o lucro, né? A comissão, ela dependeria somente de mim. Então eu comecei realmente a gostar muito nesse ramo, ok? E aí em 2017 para 2018 eu conheci o grupo InnoD, conheci a ferramenta que é o marketing de relacionamento. Realmente fui tendo mais informação sobre esse mercado, decidi, né? Começar e decidir realmente fazer, fazer esse mercado, né? De uma maneira mais profissional. No início de tudo, gente, sempre é um desafio, né? Para todos nós, quando a gente está em alguma área, a gente passa por uma outra área que talvez você não tenha experiência, ou se você é promovido, ou se você sai de uma empresa para outra, sempre é um desafio inicialmente. Aqui não é diferente, né? Mas como um bom profissional. E eu sempre ouvi muito a minha mãe falar para mim o seguinte, faça as coisas com amor, né? Faça as coisas com determinação. Independente se você goste ou não, né? Tenha os seus motivos bem claros para você prosseguir. Então, atualmente aí, diamante, cheguei a esse patamar aí com um ano e sete meses, um ano e oito meses, mais ou menos, tá? E realmente muito aprendizado, não só a parte financeira, mas a parte profissional, a parte desenvolvimento pessoal principalmente, foi algo que eu levei, assim, eu levo para a minha vida, tá? E vamos lá, vamos prosseguir. O que eu quero falar com vocês aqui hoje, né? Eu quero falar sobre mindset, mindset em vendas e abordagem, tá? Muitos de vocês aqui, talvez, né? Tenham um pouco de dificuldade quando você faz uma prospecção inicialmente, né? Primeiro passo, né? Qualquer empresa, gente, precisa você prospectar, né? É o que o Daís sempre fala. Qualquer empresa você precisa ter pessoas que consumam o seu produto, que conheçam a tua estratégia de venda, porque aqui a gente trabalha com marketing e vendas, ok? Então, vou passar alguns princípios, tá? Porque eu não estou inventando nada, realmente é baseado em estudo, baseado em livro. Eu vou passar o livro para vocês. Quem quiser realmente ter esse livro para uma leitura, uma abordagem mais direta aí de treinamento, vai ser fundamental para o teu desenvolvimento. Então, qual o próximo passo aqui, né? Dez regras para um sucesso com vendas. Primeira coisa, estabeleça e mantenha uma atitude positiva. Por quê? Primeira regra, isso é uma regra da vida. Se você é positivo, se você mentaliza, né? E tem muita clareza de como você vai agir com determinada ação do seu trabalho, você já é um vencedor. Se você não tem uma atitude positiva, realmente você também já está certo. Porque ter uma positividade em tudo que você for fazer, isso determina o sucesso na sua vida. Então, estabeleça isso como uma principal regra, tá? Para a tua vida, para você se tornar um profissional, seja na área que você atua, seja na área do marketing de relacionamento. Próximo tópico aqui, acredito em você, tá? Muitas pessoas, né? Elas não acreditam no seu potencial. Por que eu sei disso? Eu já fui assim, eu já tive muitas dúvidas sobre eu, Priscila, o profissional que eu sou, tá? Isso é muito comum quando você inicia a tua carreira, inicia num trabalho novo, inicia, seja empreendendo, isso é natural. Porém, você tem que estabelecer e se autoconhecer, acreditar em você. E a maior ferramenta que você tem controle, escute bem isso, tá? A maior ferramenta que você tem controle é a sua mente. A sua mente, ela vai determinar onde você vai chegar. Foi isso que me ajudou realmente a subir a cada vez mais e me desafiar um pouquinho mais, tá? Estabeleça metas e alcance essas metas. Tenha um planejamento de longo prazo, de médio prazo. Você estabelecer metas de vendas, estabelecer metas de prospecção, estabelecer metas de confites. Isso é muito importante pra você ter um direcionamento, né? Como é que você vai fazer qualquer atividade, seja no tradicional, que é o seu trabalho, seja empreendendo com o teu produto, teu serviço, você precisa de meta. E uma empresa, ela nunca vai deixar de ter um posicionamento em estabelecer metas, né? Num ciclo ali do mês. Porque senão você se frustra, tá? Se você não tem meta, você se frustra. E aí você precisa ter isso pra te guiar, ok? O quarto passo. Aprenda e execute os fundamentos de vendas, tá? Eu costumo dizer o quê? Você tem que combinar a experiência na prática, né? Como é que você aprende alguma coisa? Fazendo. Muitos de vocês aqui já fazem prospecção, já fazem convite, seja pro marketing e vendas, porque são dois remos. Você precisa usar os produtos, você precisa compartilhar o produto e você precisa recrutar. E o recrutamento, após o recrutamento, o que você precisa fazer? Ensinar e duplicar os 10 passos, né? Então, aqui são algumas regrinhas que você vai usar, tanto pra vendas e tanto pra recrutamento, tanto pra você fazer convite também, ok? Então, o melhor fundamento, né? É você aprender como? Praticando. Se você treinar, você fica bom. Não é apenas você estar num treinamento, absorvendo conteúdo, que eu digo, né? É porque o treinamento você tá em ação, ali você tá treinando, mas aqui você tá tendo informação pra você poder colocar na prática. Colocando na prática, o que vai acontecer com você? Você vai ficar melhor, aí vai ficando melhor, vai errando menos. E aí você vai se auto-analisando, né? Como que eu fui? O que que eu falei? Ter scripts prontos também, tá? Isso vai te ajudar a você ter sucesso na abordagem, ter sucesso nas tuas vendas, ok? Entenda o cliente, que é o quinto passo, tá? Entenda o cliente e entenda as necessidades, perdão? E entenda a necessidade dele. Por quê? Você tem que primeiro ouvir. Imagina se você vai num consultório médico e o médico começa a te dar o diagnóstico, só que você nem falou, né? Não vai dar bom, não vai dar certo, né? O médico, ele primeiro te escuta, escuta as tuas reclamações, né? O porquê que você tá ali e aí ele vai prescrever, né? Um... Algum medicamento, algo que você precise pra melhorar aquilo que você precisa. Então, entenda o seu cliente, entenda a necessidade dele. Se você entender a necessidade do teu cliente, você vai, ó, tá muito na frente. Muito na frente mesmo, tá? Te garanto. Sexto passo. Venda para ajudar. Ah, Priscila, mas como assim venda para ajudar, né? Imagine que... Se coloque no lugar do... da pessoa que você tá ali prospectando, você esteja fazendo uma abordagem em vendas. Ou vice-versa, né? Imagine que a pessoa já é super direta em você, não faz algumas perguntas, não se apresenta. Você pode ficar meio chateado ou se sentir incomodado, né? Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar da pessoa. Então, venda o seu produto ou venda o seu negócio, né? Compartilhe o seu negócio e o seu produto, mas entenda quais são as principais necessidades dessa pessoa, tá? Então, vender para ajudar não é você ser ganancioso, tá? Não pense só em vender o produto, não pense só em você ganhar o dinheiro, mas pense em qual benefício você tá trazendo para o seu cliente, porque daí você fideliza. Fidelizar é muito bom, gente. Muito bom. Você fica... Você é menos desgastante, porque você fideliza, você cuida, você estuda sobre o seu produto, entende a necessidade e passa conteúdo que o teu cliente precisa. Então, fique muito atento a isso, tá? Isso é muito importante. Eu vejo muita gente... Eu vejo muita gente às vezes vendendo o produto, mas não entende a necessidade, ok? Então, próximo passo. Estabeleça relações duradouras, foi o que eu falei. É muito mais simples você manter os seus clientes fidelizados do que você recrutar novos todos os dias. Não que você não vai recrutar novos todos os dias. Isso é fundamental. Se você não recrutar novos, como é que você vai aumentar a sua cartela de clientes? E outra coisa, quando você fideliza uma pessoa, quando você fideliza ali cinco pessoas, cinco clientes, tá? Se você cuidar muito bem, fidelizar de uma maneira muito positiva, você vai receber indicações. Você vai receber indicações das indicações, tá? Você vai receber elogios, né? E o seu trabalho vai ficar muito mais eficiente. Então, entenda a necessidade, como eu falei. Estabeleça relações duradouras, porque isso vai fazer você ser um profissional diferenciado, tá? Então, seja sincero, né? Trate as pessoas de maneira que você gostaria de ser tratado. Isso pra você vender o produto, pra você mostrar a tua oportunidade também. Isso é fundamental. O Márcio fala muito sobre isso, né? Oitavo tópico. Acredite na sua empresa e nos seus produtos. Seja um expert, né? Seja um expert em conhecer o seu produto, sua empresa. Seja uma autoridade, gente. Se você não for uma autoridade no seu mercado, sabe o que vai acontecer? Você vai vender uma vez, ou você talvez nem recrute aquela pessoa por você não ser tanta autoridade nesse mercado. Se você é um dentista, como é que você vai vender um serviço? Você vai vender um serviço sendo uma autoridade. Se você é um médico, você vende a sua autoridade também. Então, todo mercado, qualquer profissional, seja um advogado, pra você ter confiança naquele profissional, ele precisa ser autoridade daquele serviço que ele está estabelecendo com você, ou seja também um vendedor, tá? Porque existe aquela pessoa que compra e existe a pessoa que vende, né? Eu prefiro ser a pessoa que vende, que compartilha. Então, tenha paixão, né? Mas conheça o teu mercado, conheça o teu produto. A gente tem um leque de produtos, a gente tem um portfólio muito amplo. Veja qual é o segmento que você mais se identifica e potencializa isso, né? E tenha uma crença muito forte nisso. Acredite mesmo. Parece que é bobagem, ah, acreditar, mas como assim? É verdade. É você acreditar. Antes de você começar a empreender, você não já fazia algum tipo de atividade ou você ainda continua fazendo em paralelo? Eu ainda faço outros negócios em paralelo, isso é normal, né? Mas estabeleça uma crença. Como é que você vai vender um produto se você não acredita, se você não conhece? Então, estude. 40 minutos, uma hora por dia sobre algum segmento de produto, sobre marketing. São dois remos, né? Aqui você não cresce mercado consumidor, se você não vender e se você não recrutar. E o recrutar, isso faz parte. Isso faz parte de qualquer negócio, né? O Aldair fala muito sobre isso. Qualquer negócio você precisa recrutar. E prepare-se, né? tenha aquela motivação, aquele entusiasmo, né? Se vista bem, esteja perfumado, esteja apresentável, munido com sua ferramenta de trabalho, esteja sempre preparado. Ontem o Iago falou comigo, ele me ligou, aí, Pri, você topa dar um treinamento Master Mais, passar um conteúdo? Claro, pô. Mas eu já estava preparada, eu já tinha um conteúdo para basicamente poder passar para a minha equipe, né? Para o sistema. Então, isso é servir o sistema. Então, esteja entusiasmado, esteja um profissional do seu mercado, né? Faça isso realmente com muito entusiasmo, porque se você se prepara, você consegue estabelecer aí o quê? A autoridade também, tá bom? Tópico 10. Mas, seja sincero e verdadeiro. Gentileza gera gentileza. Faça ao seu cliente apenas o que ele necessita. Não fala muito, né? Apenas fale o que é necessário, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando muito, né? Às vezes, até em plano, até em... Não julgando, tá? Mas, é melhor você ouvir mais do que você falar muito. Porque se você ouve mais, por isso que a gente tem dois ouvidos, né? É muito simples. Se você escuta mais, você consegue direcionar, consegue ter clareza em algum assunto, consegue passar o que o cliente precisa, consegue enxergar o que ele... Caramba, então, eu posso colocar isso aqui como um benefício pra ele, né? Então, as pessoas gostam de ouvir o que elas querem ouvir. Simples assim. Não seja um vendedor, não seja um promotor do seu produto, do seu mercado, né? Sendo uma pessoa que fala demais, que fica fazendo muita pergunta agressiva, né? Saiba realmente estabelecer isso de uma maneira muito clara, né? Você ser verdadeiro. As pessoas gostam de sinceridade, tá? Então, se você quiser ajudar, isso vai ficar muito evidente, tá? E vice-versa. Então, partindo para o próximo tópico aqui, tá? Quero passar pra vocês os primeiros passos para você fidelizar o seu cliente e ter sucesso. Nas vendas, seja no recrutamento, seu material de ferramenta do consultor. Como assim, né? Seu catálogo, seu caderno de bloco de anotações, bloco de pedidos da RinoD, tá? Da franquia. Olha só. Eu tenho aqui uma ferramenta, eu tenho essas ferramentas que tá sempre comigo. Seja o catálogo, né? Os produtos. E sempre muito bem alinhadinho. nada de tá feio, de tá rabiscado. Isso é, gente, isso, pelo amor de Deus, né? Não tá com linguinha, nada disso. Você tem que realmente cuidar do seu material. Bloco de pedidos. Aqui você vai ter a sua via e a via do cliente. Olha aqui, ó. Isso aqui tudo é importante pra você até mesmo ter uma organização. Quando você vai, né, fidelizar. O cliente, ele vai te olhar com outros olhos. Ele vai te olhar, caramba! Uma pessoa realmente que tá preparada. Então, isso é fundamental pra você fazer e pra você também passar adiante. Tão simples, né? Menos é mais, né? Se você tiver as ferramentas, seja um cartão fidelidade, seja digital, eu uso muito cartão fidelidade digital também, tá? Você não precisa investir muito pra você ter uma ferramenta de trabalho. Você só precisa ter o básico ali pra que você realmente possa fidelizar. Então, vamos lá. E quais são os produtos Priscila que eu posso levar e que eu posso que geram mais impactos na demonstração? Eu tenho os meus preferidos, né? Que é a luva de silicone, o serum pras mãos. São os produtos que eu mais gosto. Fragâncias. Você sempre tenha em mãos quatro tipos, né, de fragâncias ou cinco. Dois femininos e dois masculinos. Um amadeirado, um cítrico, né? E saiba ali. Veja quais são os produtos que você também gosta muito de usar porque a gente compartilha e vende, né? O que a gente usa, tá? Então, esses são os meus preferidos que eu acredito que gera muito impacto, né? O serum pras mãos é maravilhoso. Inclusive, tá nos kits itinerantes que é uma outra estratégia de vendas de você, né, fazer com que as pessoas conheçam o teu produto, ok? E vamos entrar aqui nos três tipos de abordagens, tá? Primeiro, é a consultiva. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? A de rua e pelo WhatsApp, né? Eu uso muito o WhatsApp para os clientes fidelizados, tá? Eu trabalho muito com o WhatsApp com clientes que eu já fidelizei. E aí, eu tenho organizadinho quem são os meus clientes potenciais, quais são aqueles que compram a cada dois meses, aquele que compra a cada 15 dias, aquele que compra a cada 20 dias, então, você tem que ter isso muito bem organizado, tá? E aí, vamos para a abordagem consultiva. Quais são as vantagens, né? Você solucionar uma necessidade do teu cliente, onde ele vai poder ter bons resultados com o produto. Quais ferramentas você pode usar? Técnicas que você pode usar? Kit itinerante, que é a sacolinha com alguns produtos, né? Com a sacola da Rino D, com os produtos ali que geram impactos. Você estar bem aliado com o seu cliente sobre os benefícios, enviar um material para ele, para ele dar uma olhada no produto que ele está consumindo, né? E qual o benefício que o produto vai trazer para ele, tá? Importante que você tenha o catálogo também, junto com essa sacolinha. E existem cinco etapas de venda consultiva. Primeira, prospecção. Segunda, a apresentação do produto. A prospecção é o início de tudo. É onde você realmente vai estabelecer quais são as pessoas que você vai, num prazo curto de uma semana, sete dias, né? Abordar. Seja em ligação, seja em mensagem por áudio, sejam por mensagem depois em áudio, depois de ligação. É melhor você, né, fazer do que você não fazer. Por mais que você erre, tá? Então, a prospecção é a experiência que você vai ter na prática. Você precisa colocar em ação, tá? Muitos diamantes aqui e acima, né? Safira, os ouros, né? Tem essa... Já sabe como prospectar. Já tem o script pronto. Então, tem essas abordagens de scripts, né? Já estabelecidos na tua mente. O que você vai falar? A prospecção, ela na hora, ela vai ser diferente. Mas estabeleça quais são as pessoas com quem você vai falar e as pessoas com quem você vai fazer um teste de pesquisa com os produtos. a própria demonstração ao vivo, seja na sua casa, seja na casa da pessoa. E aí, você vai ter o quê? A apresentação do produto. E antes da apresentação do produto, você marca o horário, combine o horário, né? Estabeleça horários ali na tua agenda que você vai trabalhar com a parte das vendas e demonstrar os produtos, ok? Então, a apresentação do produto é fundamental. Embalagem bonitinha, você retirar o produto. Nada machucado, pelo amor de Deus, né? Você sempre tem o produto muito bem apresentável. Com álcool em gel também é importante vocês usarem isso para ter todo o cuidado, ok? A negociação, que é o próximo passo quando você demonstra o produto. Lembre-se de uma coisa, se você é autoridade no produto, fica muito mais simples de você negociar, tá? Porque a pessoa, ela vai confiar em você. Então, a negociação fica mais simples. E o fechamento, né? O fechamento também, ele é fundamental, né? Não tenha medo de perguntar dinheiro ou cartão. Não tenha medo, né? De você estabelecer ali, né? Um relacionamento com o seu cliente após a apresentação do produto, tá? E o pós-venda. Gente, o pós-venda é fundamental em tudo, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu falar um pouco mais sobre o pós-venda. O pós-venda é você cuidar do teu mercado. Eu tenho três anos, né? Vamos supor que eu tenho... Vou dar um exemplo. Eu tenho 30 clientes fidelizados, né? Ou até mais, tá? Com certeza tiveram clientes aí que eu abandonei. Lá atrás. Isso é comum. Só que eu tô aqui hoje, né? Pra te dizer que você não precisa mais errar essa etapa. Se você é novo e tem dois meses, três meses, quatro meses de negócio, seis meses de negócio, dá tempo de você corrigir isso. Talvez se você não estabeleceu isso como uma principal meta de atividade, as tarefas, né? As atividades geradoras de renda. Você estabeleceu um pós-venda. Que é o quê? A cada 15 dias, a cada 20 dias, você falar com o seu cliente, trazer algo novo pra ele, enviar uma sacola de produtos, né? Com produtos novos. É você inovar. O empreendedor, ele tem que ter criatividade. Então, pós-venda, ele vai fazer com que você não precise todos os dias ter clientes novos. É importante ter clientes novos, sim. Mas se você estabelece isso como uma meta fundamental em cuidar do seu cliente pós-venda, você vai ter uma cartela enorme de clientes, até mais do que eu. Tá? É só questão de você organizar isso. E ter a disciplina de poder colocar isso na prática, tá? Próxima abordagem. Abordagem rua, né? Faça a venda ser leve, esteja profissional, apresentável, né? Perfumado com os seus produtos. Você precisa estar com um sorriso no rosto, né? Tranquilo pra demonstrar com sucesso o seu produto. Faça um checklist antes, né? Do seu material, do seu produto. O que você tem em mãos, o que está faltando antes de você sair. Faça um mapa, mapeie quais os lugares que você vai, né? E aqui vou falar um pouco sobre as abordagens de clientes frios, tá? Pra você que... Vamos lá. A parte da... Voltando aqui. A parte das vendas, a abordagem, você compartilhar o produto, tá? Existem N maneiras. Você pode ser um perfil diferente do meu. Você pode ser um perfil que é mais da venda consultiva, né? Eu, no início do meu negócio, eu era mais a compartilhar, ser uma venda consultiva, que eu vou falar um pouco mais na frente. Mas a abordagem fria, né? E se você, com o tempo, você não pode ir sozinho, tá? Se você é novinho, é importante você... Se você não se vê fazendo essa abordagem fria, não tem problema. Parta pra outras estratégias, kit itinerante. Aqui é pra aquela pessoa que vai pra rua também. Assim como eu, eu fui adquirindo habilidade por estar conectada no sistema, nas ferramentas, tá? A leitura, então, né? Junto com o meu patrocinador, enfim, o Aldair, sempre também me deu muita direção de como fazer. Então, aqui é um exemplo, tá? Você pode adaptar do seu jeito também, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Com sorriso no rosto, seja carismático. Não fica travado, fica leve, sabe? Crie um relacionamento com uma pessoa, um quebra-gelo. Todo lugar que você vai, observe as oportunidades que estão ao seu redor. Muitas pessoas, né, estão buscando coisas novas, estão buscando, né, conhecer uma oportunidade nova, conhecer um produto, tá? Então, isso vai muito do relacionamento. Então, quando você vai a um local pra fazer uma abordagem fria, né, você pergunte o nome da pessoa, se apresente primeiro, pergunte o nome da pessoa, fale o nome da pessoa, né? E aí você fala, né, que você é de uma empresa de multimarcas, né, multimarcas nacional. Eu estou fazendo um trabalho de divulgação, né, no meu bairro, né? Estou fazendo um trabalho de divulgação na minha região, do meu negócio. E eu gostaria de saber se eu posso fazer uma pequena demonstração dos meus produtos, né? Se você ter interesse, né, 10 minutos do seu tempo, 5 minutos, a pessoa não nega, tá? Principalmente se você criar um relacionamento. E se negar também não tem problema, vai pros teus números, faz os teus números. Aqui aí é o funil de vendas, né? O funil, ele é importante pra você, né, fechar uma venda, fechar 2, 3, 4, 5. E é importante pra mim a sua opinião, né? Então, é você saber como na hora você entrar com a mensagem. Mas antes da mensagem, você se apresentar, falar que você mora nas proximidades. Eu gosto muito de vender próximo, eu gosto muito de ter os meus clientes fidelizados na minha região. Porque daí eu economizo tempo, eu economizo passagem, eu economizo muita coisa. E eu consigo tá depois do pós-venda sendo muito mais acessível. E se tem cliente de outros bairros, né? Eu uso o delivery ou se eu estiver naquele bairro, eu posso marcar outras tarefas ali e otimizo o meu tempo. Ok? Aqui é um exemplo de abordagem de clientes pelo WhatsApp que eu fidelizo, né? Geralmente, eu faço algumas promoções, não é sempre, algumas promoções pra clientes que já compram comigo há quatro, cinco, seis meses e aí eu gero algumas promoções. Isso eu faço diretamente com a pessoa, né? Eu não coloco isso em status do WhatsApp, né? Eu não coloco nada disso em redes sociais porque a minha imagem, né? Também vai determinar como eu estou fazendo o meu trabalho. Então, eu faço diretamente com o meu cliente, né? Vai ter aquele cliente que você pode ter numa lista de transmissão, você tá passando ali conteúdo, mas não seja chato, saiba ter um momento pra você fazer isso e o cliente, né? Que você já tem uma autoridade, né? Então, aqui eu falei com o meu amigo diretamente, ele trabalha aqui perto, mora aqui perto numa imobiliária e eu já fui lá, já prospectei, né? Então, mandei uma mensagem, né? Boa tarde, meu amigo, tudo bem com você? Passando pra te desejar um final de semana e aproveitando pra compartilhar novidades, né? Lancei uma promoção de agosto, os meus clientes mais chegados e lembrei de você. E aí, coloquei a promoção pra ele lá. Três dias depois, ele manda um áudio, manda um áudio assim, ó. Cadê? Deixa eu botar o áudio pra vocês ouvirem aqui. Vocês estão ouvindo aí o áudio? Não? E agora? Não, né? Tá, eu acho que deve ter algum problema, mas vou simplificar o que ele falou. Bom dia, minha amiga, tudo bem? Tem aquele perfume ainda da promoção? Isso três dias depois, né? Que eu tinha estabelecido uma data da promoção. Cara, é até tal dia, né? E aí, ele... Eu já sabia que ele já usa esse perfume comigo e aí eu realmente lancei a promoção pra poder também ter uma saída do produto, né? E eu acabei vendendo pro amigo dele lá também. Então, nesse dia que eu entreguei, ainda fiz uma outra venda, né? Por ter compartilhado ali, mostrei o produto e eu já tinha mercadoria na minha casa. Vim em casa, peguei o produto e entreguei. Foi uma outra latitude. Então, assim, se você também não tem produto, como é que você vai fazer a entrega imediata, né? Você perde venda. Então, tenha produto, né? Tenha produto pra... um mini estoque de produtos que você tem muita saída, tá? Depois eu posso passar esse áudio aí pra quem quiser ver. E qual o local de trabalho, Priscila? Onde eu posso, né, fazer esse compartilhamento? Perto da sua casa, fixo um local, seja no comércio, no trabalho, indústria, lava jato. No início do meu negócio, eu compartilhei muito produto. Fiz muita abordagem em pontos de táxi na Zona Sul e, cara, vendi muito, sabe? Com a Karina Coragem também, sabe? E aí fui melhorando, né? Eu era muito ruim, mas aí a gente foi melhorando, né? Na vizinhança, você pode usar várias estratégias, cartinha pra vizinhança, pra a pessoa saber que você é uma autoridade desse mercado. Então, aí você vai estabelecer o comércio, por exemplo, no geral, né? Seja imobiliária, seja salão de beleza. Gente, vamos falar, né? Vamos compartilhar, porque muitas das vezes um contato que você gerou com o cliente, fidelizou, ele vira um cliente seu potencial e ainda pode se tornar uma pessoa que você pode até cadastrar também, Converter em vendas, né? Então, eu já tive muitos exemplos de pessoas que eu conheci na rua, nas abordagens e pessoas que entraram no negócio, né? Através do quê? Das minhas ações. O que vai determinar você a se desenvolver, a melhorar cada vez mais as suas habilidades são as suas ações. Não importa se você está triste um dia, se amanhã você não está muito bem para desenvolver o trabalho, mas faça alguma coisa, né? Sai da inércia, vai para a ação que alguma coisa vai acontecer, basta acreditar, tá bom? E agora eu quero passar um vídeo aqui para vocês. Ah, importante, ó. As pessoas precisam lembrar de você, tá? Então, quem é visto é lembrado, tá? Lembre-se disso. Quero passar um vídeo aqui para vocês, do Flávio Augusto e o Caio Carneiro, né? Sobre uma lição sobre vendas. Então, em primeiro lugar, é o seguinte... Não sei se vai... Acho que não está ouvindo, né? Vocês não estão ouvindo o áudio, né? Está ouvindo o áudio, não? Poxa, que pena. Tá, eu vou compartilhar esse vídeo para vocês nos grupos e daí você pode dar uma olhada após o Mastermind, tá bom? Após o almoço, para a gente não estourar o tempo aqui, tá bom? E aí eu quero falar sobre... Sobre algo com vocês aqui que é muito importante, né? Você promover os eventos. Os eventos, você promove de uma maneira, né? Com objetivo, sabendo, né? O porquê. Por que aquela pessoa precisa estar naquele evento, precisa estar naquele seminário, precisa estar no Mastermind, precisa estar conectado, né? Seja uma leitura, seja um áudio, sabe? Promover é a arte, né? É uma ciência. A venda também, ela está ligada, né? É uma ciência. Se você sabe, né? Para onde você está indo, as pessoas, elas vão querer te seguir. Então, qual é o próximo evento mais importante aí, né? Está quase chegando, que é o Rino de Feste, né? O Life, dia 19 de setembro, que é sábado, né? Organiza a sua agenda, organiza para você mostrar muito o plano, prospectar, trazer os teus contatos, né? Pessoas que viram o plano, não importa, né? Se viu há um dia, há três dias, né? Promova, ligue para essa pessoa, fale que a gente vai ter novidades, né? Realmente vai ter muitas novidades. A Rino de, ela vai passar, né? Quase os números dela durante esse período, né? As novidades, talvez lançamento de produtos. Então, é importante que a gente promova esse evento de uma maneira muito massiva, né? Então, esteja conectado, leva seu time, leva convidado, leva mais um, pessoas da tua família, para poder ver como é que é realmente esse mercado que você trabalha. E eu encerro aqui. Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada, Iago, né? Sigam lá nas redes sociais também. Você é a Jéssica, né? Que faz parceria comigo o negócio, agora está no tradicional, né? Que ela é dentista. A gente desenvolve esse mercado juntas. E realmente foi a melhor decisão que a gente tomou em toda a nossa história, poder desenvolver algo que trouxe mais responsabilidade, né? Mais coerência, né? A coerência é você agir, mas você falar, mas você também agir sobre aquilo que você está passando, tá? Então, finalizo o meu, encerro o meu treinamento aqui. Espero ter agregado, né? Com certeza, numa próxima, vou trazer conteúdo também, com certeza, que vai agregar todos vocês. Coloquem na prática. Vamos para a ação. A gente tem uma semana aí maravilhosa, né? Você está vivo hoje, você está aqui. Agradeça pelo seu dia, agradeça por você, né? Ter essa ferramenta, essa oportunidade, sabe? Eu realmente acredito muito nesse trabalho. Acredito que cada um de vocês aqui vão ser grandes vencedores. Já são vencedores, já são pessoas iluminadas por fazerem parte, né? De um grupo seleto. E vamos fazer acontecer, porque tem muito trabalho aí pela frente. Vamos prospectar, vamos trabalhar, colocar em prática, tá? Você aprende colocando em prática. Como é que eu cheguei até aqui? Colocando em prática. Errando, 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 acertando, acertando, errando, errando, errando mais que acertando. Mas é assim que você aprende, né? Sendo humilde, como o Aldaí sempre fala pra mim, né? E seguir em frente, tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigada, Iago. Você está aí? Não sei se ele está aí. Será que ele está aí? Iago? Acho que eu cumpri também com o meu... Acho que faltou até um pouquinho aí também. Poderia passar mais alguma coisa pra vocês, né? Mas acho que agora, por hora, é só que vocês colocam... Aldaí! Fala, Aldaí! Meu líder! Opa! Boa tarde! Boa tarde! Bom dia! Bom dia! Excelente, Pri! Excelente treinamento! Eu e o Iago, a gente deu um susto nela ontem, né? A gente voltou. Falou, opa! Você vai ser a premiada... Quem sempre define o Mastermind no final de semana, né? E a gente pensou junto, né, Aldaí? Na hora, eu estava lendo pra ele, ele olhou pra mim e eu falei... Ah, Priscila! Na hora! Eu leio com os pensamentos! Estamos juntos! Podem contar comigo sempre aí! Eu queria só dar uma palavrinha que eu não falei, ó! O livro de onde eu tirei, né? A base do treinamento, o conteúdo, tá? A Bíblia de Vendas, do Jeffrey. É um livro um pouquinho grosso, né? Mas é um livro que você pode estudar, né? Não precisa você ler com pressa. É um livro que é muito didático e tem muitas perguntas aqui. É um livro de muito conteúdo, né? Na próxima, eu vou falar um pouco mais sobre outros temas que vem me ajudando bastante, tá bom? Pra quem quiser, ó! Esse livro é fantástico! Show de bola! É isso! Parabéns, Pri! Top! Eu estava na reunião aqui dos Elites, não vi, mas está gravado. Pra quem...